E aí pessoal, o episódio 8 do Brasileiro Web TV está no ar. No programa de hoje eu vou falar sobre oportunidade de emprego para estrangeiros aqui em Sidney. Acompanhem comigo! Eu estou aqui no Golden Sheaf, em Double Bay, onde eu trabalhei por quase dois anos. Aqui eu vou mostrar um pouco da experiência de quem trabalha em bar em Sidney. Com mim é o Timmy, ele é um dos managers aqui no Golden Sheaf. Timmy, me diga o que foi a sua experiência com emprego internacional? Bom, eu acho que isso muda de país para país, mas geralmente nós vamos com os países sul-americanos. Porque eles sempre tem divertido, mas tem um bom trabalho, e eles sempre trabalham como uma equipe. Vem comigo, Fábio. Fábio trabalha aqui no Golden Sheaf como Glass. Fábio, fala para mim qual foi a sua experiência antes de vir trabalhar aqui no Sheaf. Bom, no Brasil eu trabalhava como subscritor, na Bradesco, seguros, mas nunca tinha trabalhado com nada relacionado a bar e hospitality. E aí, como que é fazer uma coisa totalmente diferente que você fazia lá no Brasil? Ah, não é o tipo de trabalho que te exige muito, assim, mentalmente. É mais fisicamente, você tem mais trabalho braçal mesmo. No Brasil eu trabalhava com consultoria e gerenciamento de restaurantes, a parte de hospitality. E quando eu cheguei aqui eu já consegui esse emprego como Glass. E é um trabalho totalmente prazeroso, porque você está em contato todo o tempo com os clientes. E você está desenvolvendo a língua, você está tentando entender. No começo é meio difícil, porque o sotaque do australiano é muito carregado. Mas com o tempo você vai manejando, você vai aprendendo cada vez mais. Aqui ao meu lado, Jaime Pereira, da Information Planet. Jaime, quais são os tipos mais comuns de empregos para os estudantes internacionais aqui na Austrália? Olha, Rafael, a maioria dos empregos aqui na Austrália, o pessoal entende geralmente como subempregos. Eu digo que não são subempregos, porque a classe social é muito igual, se comparado com os ganhos de alguém que está num escritório, com alguém que trabalha como garçom, trabalha num bar e etc. A maioria dos trabalhos disponíveis aqui na Austrália são, com certeza, para estudantes internacionais, a área de hospitalidade. Hospitalidade, basicamente, seria trabalhar como garçom, garçonete, trabalhar em bares, fazendo café. Tem também trabalhar como cleaner, limpando casas, limpando hotéis. Tem também labor, que faz construção, são os operários. Todas essas indústrias têm uma demanda muito grande para os estudantes e a captação é muito grande. Então, tem três níveis ideais para os estudantes, quando chegam aqui na Austrália, acharem um emprego. Primeira coisa, se tem vontade de fazer. A segunda, o nível de inglês, se o nível é adequado com o trabalho que eles vão fazer. Se você fala muito com um cliente, você precisa de um inglês avançado. E claro que quanto maior o inglês, mais as portas se abrem, mais oportunidades disponíveis. E terceiro, com certeza, a disponibilidade, o horário que você estuda. Se você estuda de manhã, você vai ter que trabalhar à noite, então tem mais restaurantes para trabalhar. Se você estuda à noite, então trabalhar de manhã. Geralmente trabalhar em construções, trabalhar como cleaner, etc. Então, assim, tem muito emprego, o pagamento aqui é muito alto. Então, quando você vem e mesmo trabalha nesse, teoricamente, subemprego que a gente considera e que não é, você ganha bastante dinheiro. Meu nome é Paula, tenho 25 anos, sou agente de viagem no Brasil. Estou aqui na Austrália há dois anos, já fiz de tudo. Comecei fazendo comida para os meninos que trabalhavam em obra, porque eu não sabia falar inglês. Fiz bolo de brigadeiro, entregava em casa. Trabalhei como cleaner, babysitter, trabalhei num café. Todos os tipos de trabalho que a gente nunca pensa em fazer no Brasil, mas a gente tá apto a fazer aqui na Austrália. Todos os trabalhos, eles te ensinam alguma coisa, por mais que a gente não ache que tá ensinando, mas eles ensinam. Hoje eu tô trabalhando num escritório. Eu faço a parte de organizar as coisas na área ortopédica, que é um escritório que trabalha com hospitais. E eu sou babysitter também de uma família australiana, que eu tô com ele já há um ano. Muita gente procura trabalho na área profissional, e tem mesmo. Quando o pessoal chega na Austrália, eu sempre recomendo pra ir sempre atrás da área profissional. É um pouco mais difícil por causa das limitações do visto, mas tá. Ou seja, tá procurando trabalho na sua área, três coisas sempre que a gente tem que considerar. Ter um currículo pronto, mostrando toda a sua experiência profissional. Ter uma carta de referência do seu ex-empregador, seja de qualquer lugar que você tenha trabalhado, se na Austrália ou no Brasil, e uma carta de apresentação, onde você se apresenta pro empregador. Em posse desses três documentos, tem que procurar nos sites de procura, ofertas de emprego e etc. Ir atrás dessas empresas e persistir muito. A palavra que deve estar sempre na cabeça do pessoal aqui é persistência. Ir atrás porque tem muitas portas fechadas, mas quando tem pelo menos uma porta aberta, essa é a grande oportunidade que a gente tem que correr atrás. Olá, meu nome é Alan Koshima. Eu sou de Salvador, Bahia, no Brasil. Eu estive em Austrália há quase nove anos. Em primeiro lugar, eu comecei como um limitação, a lavagem, depois eu comecei como um motorista. Depois, eu comecei como meu mestre de administração, em hotel management, onde eu comecei meu trabalho na indústria de turismo na Austrália. Eu comecei como um portador, depois eu cresci como um capitão, e depois eu comecei como um concierge do Coram Covo Hotel. Depois, eu comecei como um supervisor do concierge. E agora, eu trabalho no Swiss Hotel, e eu me respondo para o Lounge Executivo Clube do Hotel. Obrigado. E aí Tchau, tchau.